Música Eu sei que não é fácil Encher ser alguém que a gente ama Mas também Calma da vida Quem vem correndo atrás Ninguém quer nos dar valor Eu sei Que a gente não manda adoração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chover Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chover Eu sei E não é fácil Esquecer além Que a gente ama Mas também Calma da vida Eu sei Que a gente não manda adoração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chover Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só o teu pai choveu Boa tarde pra todos! Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Eu sei que a gente não manda o coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chufrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz chufrer Chora não, bebê 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 Esse cara não te ama Ele só me faz chufrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Muito obrigado Eu quero estar Mais gosto pelo teu olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar A vida que não falte a nós Com o bebê de ser bem baixinho Eu quero ouvir agora É o nosso saber Vou marcar o meu corpo Com o prazo mais bela Que existe a meu amor E vou manter os meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver Quando acordares Quem lá está E vais perceber Que só tu procura Sempre foi teu Eu quero estar Ao teu lado Pra sempre Eu achei Deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto livre É o teu Só teu Eu quero estar Ao teu lado Pra sempre Eu achei Deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado É ao teu lado Que eu sinto livre É o teu É o teu Só teu Vai lá! Eu quero estar Mais próximo do teu olhar Eu quero estar E viajar nesse mundo Meus olhos, pelos olhos Eu posso ver Eu quero estar Ainda que no palco e a voz Poderes Poder dizer É ao teu lado É ao teu lado É a nossa vez Vou marcar no meu corpo Uma frase mais bela Que existe em amor E permanecer os meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver É ao teu lado 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 Eu quero estar Ao teu lado Pra sempre Relaxa e deixa-me Fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto de frente É ao teu lado 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 Vai lá! Eu quero estar ao teu lado na sede Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Eu quero estar ao teu lado na sede Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Eu quero estar ao teu lado na sede Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Obrigado Eu quero estar ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu lado que eu me sinto de frente Eu quero estar ao teu lado É o teu lado que eu me sinto de frente Música Meu Deus, onde estás tu? Música 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 Subi à montanha, lá perto do museu, onde estás tu. Subi à montanha, falei com os estudos e tive na mão o valor. Subi à montanha, falei com os estudos e tive na mão o valor. Subi à montanha, falei com os estudos e tive na mão o valor. Subi à montanha, falei com os estudos e tive na mão o valor. Subi à montanha, falei com os estudos e tive na mão o valor. Subi à montanha, falei com os estudos e tive na mão o valor. Um salveador que morreu na cruz. Meu Deus, Senhor, me conduz. Vem a minha montanha Lá a frente do céu Onde estás tu? Sobre a montanha Falei com Jesus Vem a minha mão Lá a luz Vem a minha montanha Vem a minha cruz Vem o coração Vem a minha montanha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL